Fala galera do youtube aqui em volta de alguns vídeos, e dessa vez galera estou também para vocês Clans Clash of Clans, uma nova série que eu falei para vocês no canal galera Então eu vou começar aqui ó, tudo Pronto, acabou, acabou Só morreu, morreu, morre, morreu Pega o dinheirinho ali ó, vamos atacar Atacamos Voltar Galera daqui vai ser uma nova série do canal muito louca, se vocês quiserem que continue, deixe ai no comentário Vamos comprar mais o que mulher, oh mulher chata, quer comprar tudo Quer comprar tudo mulher De novo Não, não Não, não Não, não 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 Tem que atacar agora galera, tem que atacar agora galera Quanta gente Olha isso galera Caramba E ai galera, vamos voltar Agora Agora tem que todo mundo vai na cidade Vamos por Seed Ixi Não Aqui é meu nome Ixi Vai ser Seed Aqui O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Olha aqui as coisas que eu tenho que fazer, as coisas, as conquistas, o que eu tenho que fazer agora? Vou pegar um dinheirinho aqui galera Vou pegar um dinheirinho aqui galera Vou pegar um dinheirinho aqui Na defesa E vou pôr Ah né, daqui é negócio que pode da vila E daqui é tocha Sei lá Sei lá o que que é isso Tesouro, beleza Galera Eu acho que vou fazer uma base E volta aqui ó Tchuk 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 Espera aqui ó Tchuk 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 Vai galera Vamos ai como mais? Caramba Pega dinheiro Vem galera, deixa eu pôr mais uma mina Level 2 galera, tem dinheiro, aqui tem negocinho 150, muito, muito, não, daí, pronto, deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui Mas, pelo menos aqui ta protegido né Oi galera, por que serve isso? Depois de, ah É O que que eu fiz? Nossa, questão de dinheiro Gasteijinha Que força ai sim Que força muito Level 3 Deixa eu pegar mais aqui galera Pra poder melhorar Pronto Meu tesouro Aqui tem casa galera Feito da vila Pelo jeito não tem casa Hummm Hummm O que ta acontecendo? O que ta acontecendo? Caramba galera Morri Aqui É galera, não foi tão bom assim como eu pensei Aqui 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 Então galera, a gente vai ficando por aqui A gente vai ficando por aqui Valeu, deixa o seu like se gostei e se inscreve no canal Falou 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 O que é isso?